Oi gente, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje eu decidi contar um pouquinho aqui, contar um pouquinho não, mostrar o passo a passo pra vocês das minhas novas unhas amendoadas. Há muito tempo atrás que eu já tava usando a minha unha no formato quadrado e eu já tava assim enjoada, sabe com vontade de mudar? E eu tenho assistido muito vídeo de gringas e eu comecei a reparar muito assim nas unhas delas, a maioria usam amendoadas e estileto. E estileto pra mim eu achei que assim que não combinaria porque eu sou uma pessoa muito desastrada, né? Eu ia sair em todo mundo. Então eu decidi optar mesmo pelas unhas amendoadas que estou, gente, apaixonada. Então eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo de como eu fiz. Vamos lá? Então a primeira coisa que eu faço é escolher as tips do tamanho das minhas unhas, né? As tips são as unhas postiças que a gente vai colocar na nossa unha. A primeira coisa que eu faço é espalhar álcool 70 nas minhas unhas, né? Pra eu poder tirar todas as bactérias, pra eu poder evitar os fungos, enfim. Eu vou passando em todas as unhas. Depois disso eu vou passar uma camada de base, tá? Só pra minha unha não ficar em contato direto com o gel. Ou nem com a cola das minhas tips. E agora eu vou começar a colar as minhas unhas postiças nas minhas unhas. Eu vou colar aqui mais ou menos na metade da unha. É importante colar de baixo pra cima pra que saia todo o ar. Eu fico segurando assim uns 30 segundos até que a unha cole. Depois que eu já colei todas as unhas, eu vou cortar mais ou menos no tamanho que eu quero. Deixando um pouquinho, eu sou maior porque eu ainda vou lixar. E eu não quero muito grande também. Depois que eu já cortei mais ou menos no tamanho que eu quero, eu vou começar a lixá-las. Primeiro eu vou lixar aqui nessa parte da divisão, né? Pra ela poder gastar um pouquinho e não ficar uma diferença tão grande. Tomando muito cuidado pra não lixar as unhas naturais. Lixei todas as minhas unhas. Eu passo novamente o álcool em gel pra poder tirar todo esse pozinho que a unha postiça deixou. E agora, antes mesmo do gel, eu vou começar a dar o formato dela amendoado. Eu vou lixar assim, na diagonal. Dos dois lados. Lixando até que ela fique bem pontudinha. E quando chegar na pontinha, é só passar a lixa pra arredondar. E eu vou repetir isso em todas as unhas. Depois que eu já lixei todas as unhas pra tirar o pozinho, eu passo novamente o álcool em gel. Com o auxílio de um pincel, eu vou pegar um pouquinho de gel. E vou aplicar em toda a unha. Vou passando por toda a unha, inclusive nas unhas postiças. Toma cuidado também pra não pegar o gel nos cutículos, né? Tiro com a ajuda de um palitinho. E vou começar com essas duas unhas, o indicador e o polegar. E depois eu passo pras próximas unhas. Passei uma camada de gel. Coloco na cabine. E deixo por mais ou menos uns dois minutos. E eu vou passar mais uma camada. E coloco na cabine novamente. E eu vou repetir esse processo com todas as minhas unhas, tá? Vou fazendo duas camadas. Depois eu parto pras próximas unhas. E depois, quando finalizar, eu termino com a terceira camada. No total, vão ser três camadas de gel. E depois que eu já passei gel, né? Eu passei três camadas de gel em todas as minhas unhas. Elas já estão assim, né? Eu demorei um século pra fazer isso. Sorte de vocês que existe editor de vídeo. E agora eu vou lixar com a lixa em cubo pra poder dar o acabamento. Minha unha de lixadas eu limpo mais uma vez com álcool. Só pra poder tirar o pozinho mesmo que fica. Minhas unhas já estão prontas. Já estão lixadas. Prontinhas para ser esmaltadas. Agora eu vou só escolher um esmalte e passar as minhas unhas. Música Música Viram, gente? Como é fácil de fazer? As unhas amendoadas, elas têm um formatinho assim de almôndega. Música Pensa numa unha em formato de almôndega. As unhas amendoadas, elas têm o formato de amêndoas mesmo, né? Que ela é mais pontudinha assim. E por isso eu quis lixar nesse formato, gente. Eu tô apaixonada e eu queria muito esse formato de unha. Sabe quando você quer uma coisa, você não tira da cabeça. E quando coloca uma coisa na cabeça, eu não tiro da cabeça. Enquanto eu não faço aquilo que eu queria. E outro também, porque eu queria sair da mesmice, né? Sempre aquela mesma unha, lixado quadrado, quadrado, quadrado. Eu já tava enjoada. Então é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se vocês gostam de unhas diferentes, de vídeos de unha, não deixe de deixar o seu likezinho aí pra eu saber que vocês gostam desse tipo de vídeo. E se você não for inscrito no meu canal aí, se inscreva, acompanha todas as novidades e me deixar feliz. Me acompanhe também nas redes sociais que eu estou sempre por lá. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!